A polícia civil de Brasileia prende um casal boliviano acusado de furtar cinco lojas do lado brasileiro. Os dois já iam atravessando a fronteira quando foram presos. Várias peças de roupas foram encontradas. Repórter Almir Andrade. Boa tarde, Rogério Vencerlau. Estamos aqui na delegacia do município de Brasileia para falar de furto. Um casal de boliviano foi pego na tarde desta terça-feira aqui no município de Brasileia furtando cinco lojas. Vou conversar aqui com o delegado Cristiano Feira Baixo, que já ouviu aí o casal de boliviano. Delegado, como é que foi isso? Bem Almir, esse casal de bolivianos estavam aqui no município de Brasileia. Eles aproveitavam, entravam nos comércios que possuem poucos atendentes, às vezes somente um, e eles disfarçavam, tentavam dizer que queriam adquirir produtos. Mas, na verdade, um deles se entertia com um atendente e o outro praticava o furto. Eles iam juntando as roupas que furtavam na sacola e foram localizados, já quando estavam voltando para a Bolívia, com produtos de furto de cerca de cinco lojas. Todos os produtos já foram feitos em restituição? Já. Eles foram lavrados alto de prisão em flagrante. Os dois estão presos em flagrante de delito. Já está sendo comunicado para o juiz, que vai decidir sobre a liberação deles ou não. E os objetos furtados já foram restituídos para suas devidas vítimas. Delegado, por serem estrangeiros, eles poderão ser encaminhados ao presídio Francisco de Oliveira Cone, para penal, já que o crime foi aqui no Brasil? Isso, Almir. Mesmo eles sendo de outros países, eles vão responder ao processo aqui no Brasil e em breve estarão sendo encaminhados ao presídio. A esposa parece que está grávida. A esposa está grávida, mas infelizmente entrou no mundo do crime e não tem o que ser feito. Os dois foram atuados e vão aguardar agora a decisão do juiz e deve permanecer preso no presídio. Olha, estamos aqui numa loja que o casal de boliviano veio aqui e roubou, furtou, melhor dizendo. Olha aqui, eles chegaram aqui, levaram esse pacote de roupa aqui. A proprietária percebeu e logo foi atrás dos bolivianos e conseguiram encontrar o casal aqui no município de Brasileira. Essa loja que é no centro da cidade, aqui no município de Brasileira. Vou conversar aqui com a proprietária. Realmente, como é que isso aconteceu? Como é que você descobriu? Bom, eles chegam tentando distrair a gente e pegando as mercadorias. No momento eu não percebi no momento que eles tinham ido embora. Depois, quando eu fui na mercadoria e contei, eu percebi que eles tinham levado. Como é que eles fazem? Eles chegam distraindo. Um distrai e o outro vai pegando. O marido distrai? É, o marido distrai e a esposa grávida vai só botando dentro da sacola. Eles chegam com a bolsa preta. Essa foi a quinta loja que eles entraram. A quinta loja. Só na tarde desta terça-feira, eles já entraram em cinco lojas aqui no município de Brasileira. O casal está preso na delegacia de Brasileira e agora o delegado vai fazer todo o procedimento, possivelmente encaminhar para o presídio Francisco de Oliveira Conde, por furto do município de Brasileira ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto